Diferente de muitos negócios motivados só pelo lucro, o Faça a Coisa Certa nasceu de um conceito de pertencimento, promovendo cultura e democratizando informações. Nossos produtos são imateriais, sendo apenas suporte de importantes e boas mensagens que nosso público gosta de ler. O Faça a Coisa Certa surge há 16 anos atrás como coisa de criouro. Naquele momento, a ideia era aproveitar a minha vivência de ativista social e montar um negócio. Assim foi feito. Fui precursor de produtos voltados para a comunidade afro-brasileira com um cuidado jamais vivo. O range de produtos é bem variado e vai de camisas com estampas diversas, sempre com mensagens éticas e de autoestima, abonés, acessórios, canecas, mochilas, canetas e cadernos, adesivos e qualquer coisa que carregue algo para se cansar. Nossos produtos e materiais são suporte da cultura afro-brasileira, ética e autoestima. A distribuição do engaio é um diferencial importante pelo conceito de pertencimento. Todo o nosso marco está voltado para a sedução interna e externa. Estamos convencidos que nossos funcionários, fornecedores, promotores de vendas e amigos vão se apropriar dessa marca de desejo. Precursor na produção de itens de qualidade voltados para o mercado afro, o Faça a Coisa Certa visa criar mais que somente uma relação comercial com seus colaboradores e, por isso, desenvolveu um programa de treinamento completo para o empreendedorismo negro, especialmente voltado para a mulher. O objetivo do projeto é envolver colaboradores, clientes e amigos com essa marca de vocação emocional e virótica, interagindo constantemente. E, para isso, a atuação no marketing radical, digital e de corpo a corpo é vital para o sucesso do negócio. Estamos vendendo uma marca nacional para um público segmentado de 7 milhões de consumidores só na região sudeste, segundo o IBGE, já conhecido por nós e que há tempos vem reclamando o nosso projeto. O Faça a Coisa Certa está presente em diversos eventos afro-brasileiros, de pequeno aos de maior porte, desenvolvendo uma relação intimista com seu público e difundindo o valor da marca. Além disso, está sendo desenvolvida uma plataforma de e-commerce para a venda de produtos em todo o país, assim como uma rede de franquias e política de comunicação para melhor atendimento do público. Estimamos um faturamento superior a 2 milhões de reais para 2017 após a implantação das ações, além da geração de 100 postes de trabalho. Um projeto revolucionário do ponto de vista comercial e social, como Faça a Coisa Certa, de alto impacto e rápida discriminação perante o nosso público, será bem-vindo neste momento. Um projeto de Luiz Carlos Gar e Gabriel Almeida.